Bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, aos procedimentos de qualificação de doutorado do aluno Geraldo Magela Fernandes. Então, sejam todos bem-vindos a essa sessão pública de defesa, então, de qualificação de doutorado. O Geraldo é aluno do programa de pós-graduação em ciências médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, está no cursando o quarto semestre e, como determinam, então, as nossas regras, ele qualifica agora até o quarto semestre. A tese de doutorado que o Geraldo desenvolve tem o título de análise de desfechos clínicos em recém-nascidos filhos de gestantes expostas ao SARS-CoV-2. Então, para dar início aqui, eu vou ler as formalidades para os procedimentos básicos de apresentação de qualificação de tese de doutorado. Então, a sessão pública de defesa de qualificação de doutorado inclui 50 minutos de apresentação formal do trabalho científico, seguida de arguição pelos membros da comissão examinadora, de até 30 minutos para cada examinador, tendo o candidato até 30 minutos para defesa de cada arguição. Por decisão conjunta do candidato e dos examinadores, pode ser usado o diálogo pelo prazo de até 60 minutos, com respostas dados imediatamente após cada pergunta. A cada exame de qualificação, o aluno será aprovado ou reprovado. A não aprovação, nesse exame de qualificação, importará no desligamento do aluno do programa de pós-preatuação. As decisões dessa comissão examinadora, elas serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo recurso ao conselho de ensino, pesquisa e extensão, somente por vícios de forma. Então, para dar início a esse procedimento, eu vou então compor a banca, né, essa banca é, ela é composta por mim, meu nome é Elícia Marinha Ligda Mota, eu sou médica reumatologista, orientadora do programa de pós-graduação em ciências médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, orientadora também do programa de patologia molecular da mesma faculdade, e sou orientadora da tese de doutorado do Geraldo. Temos na nossa prambanca também a professora Marta Davi Rocha de Moura, a professora Marta é médica neonatologista do Hospital Materno Infantil de Brasília, tem mestrado em ginecologia, obstetrícia e mastologia pela Universidade Estadual Paulista, Juro de Mesquita Filho, doutorada em ciências da saúde pelo NB e atual diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde. Seja muito bem-vinda, professora Marta, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Acho que o seu microfone está fechado, professora. Marta, por favor, clica aqui. Pronto, agora ativou, Marta. Muito obrigada por a presença, depois a gente vai chamar, então, para depois a apresentação do Geraldo. E temos também a professora Juliana Mazeu, a professora Juliana Forte Mazeu de Araújo, é professora aqui de genética clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e entra aqui na qualificação como nosso avaliador interno, nosso membro interno da faculdade, a professora Marta como o membro externo. Temos como suplente a professora doutora Carmen Lívia Maria de Silva Martins, a professora Carmen é professora da área de inicial NB e do curso de Medicina da UCB, é pneumopediatra do Hospital da Criança de Brasília e pediatra da CSDF. Então, muito obrigada a todos por sua participação, e depois eu vou chamar individualmente cada uma das professoras, mas agora nós vamos dar início com a apresentação do candidato. Então, Geraldo, você tem agora 50 minutos cronometrados para a sua apresentação, depois, então, nós vamos dar início à arruição. Então, boa sorte. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Queria agradecer as membras da banca, também, de estarem aqui, contribuindo com o nosso trabalho. O título do trabalho é Análise de Desfechos Clínicos em Recém-Nascidos Filhos de Gestantes Expostos ao Sars-CoV-2, na Arante à Gestação. A apresentação foi dividida em sete momentos. O primeiro momento é a introdução, depois a gente vai fazer a justificativa do trabalho, eu vou apresentar os objetivos, a metodologia, os resultados parciais que temos até agora, a conclusão do que conseguimos produzir até agora e as perspectivas. Para a gente contextualizar o assunto, nós vamos falar aqui de um processo de estudo sobre os efeitos da Covid-19 na gestante, quais seriam os desfechos nos recém-nascidos dessas mulheres que foram infectadas durante a gestação. Então, a Organização Mundial de Saúde começou a falar para a gente de Covid-19 no início de 2020. Os primeiros casos surgiram no final de 2019, na China, e em 2020, em março de 2020, foi denominado como pandemia. Desde os primeiros casos da doença lá na China, a comunidade tem descrito a sua história e evolução em diversas perspectivas, mas ainda várias situações sem resposta. Sobre o método de infecção, nós temos que o SARS-CoV-2, ele é transmitido principalmente por gotículas respiratórias, com uma via de transmissão fecal-oral também possível. A fisiopatologia da infecção, o SARS-CoV-2, evolui com respostas inflamatórias agressivas, relacionadas principalmente a danos de vías aéreas. E a gente sabe também que a grande liberação de citocinas pelo sistema imunológico em resposta à infecção viral ou infecções secundárias pode resultar numa tempestade de citocinas e sintomas de sepsis, que são a causa de morte de 28% dos casos de Covid-19. Passando um pouco para a pediatria, até chegar lá nos nossos bebês, as crianças são tão propensas quanto os adultos a se infectarem com o vírus, mas têm menos sintomas e menos doenças graves. As crianças raramente precisavam de internação em unidades de terapia intensiva, cerca de 3%, e até o momento apenas um pequeno número de mortes foi relatado em crianças em todo o mundo, né, quando a gente faz uma comparação em relação à população adulta. E aí chegando um pouco nos nossos bebês, sem nascidos, filhos das gestantes que foram infectadas no período da gravidez. A possibilidade de transmissão vertical ainda não é um consenso, né, tem estudos, por exemplo, uma série de 10 casos na China, em fevereiro de 2020, descreveu que nenhum recém-nascido apresentou teste positivo para Sars-CoV-2 em suave de naso faringe, mas destacou algumas alterações clínicas precoces, como dispineia, febre, trombocitopenia, acompanhado de alteração de função hepática. Não foram observadas evidências de transmissão vertical quando você faz uma análise de tecido placentário, no sangue do cordão umbilical, no líquido amniótico, no suave de orofaringe nos recém-nascidos e no leite materno, né. E nenhuma alteração clínica significativa nos recém-nascidos foi observada. Por outro lado, tem um outro estudo também lá da China, dos primeiros casos, que já sugere a transmissão vertical. Neste estudo, todos nasceram de parto cesariana, foram separados das mães e três recém-nascidos apresentaram PCR positivo em suave de naso faringe e anal. Os três apresentaram pneumonia, dois necessitaram de ventilação mecânica e um apresentou linfopenia. Teve também um outro estudo, com seis recém-nascidos, que também sugere a possibilidade de transmissão vertical, né, que demonstrou higiene específica em dois pacientes, interleucina seis em todos, mas não demonstrou RNA viral no sangue e no suave de naso faringe. E aí, assim, essas distantes, no processo que estão, de tempestade de citocinas, né, o que que pode causar ao feto e ao recém-nascido, no caso da Covid-19? E isso é uma história ainda que a gente precisa descrever, né, esses efeitos a curto, médio e longo prazo, nos recém-nascidos, a gente ainda não tem uma resposta tão clara em relação a isso, né? Em muitos recém-nascidos, tanto a termo quanto pré-termo, o processo inflamatório materno pode estar relacionado com morte e diferenciação celular, causando lesões de células neuronais permanentes, que podem levar a situações com paralisia cerebral, epilepsia e limitações cognitivas e sensoriais. Isso foi evidenciado para outras patologias, né? Para a Covid-19, a gente ainda não tem uma definição concreta sobre isso. Então, qual o motivo da gente fazer esse trabalho? Qual é a justificativa disso, né? A infecção pelo SARS-CoV-2, durante a gestação, abre um espectro de possibilidade de pesquisa quanto aos efeitos na saúde do recém-nascido e seu impacto ao longo da vida, né? A descrição das consequências da infecção no período neonatal e a investigação dos mecanismos subjacentes também podem propiciar um melhor entendimento da doença e propiciar evidência para o melhor cuidado e tratamento baseado em achados científicos. Além disso, diante de uma pandemia que paralisou a economia mundial, é perspectiva e o anseio de pesquisadores e de toda a população num processo de cooperação mútua na busca de respostas para essas questões. Então, assim, a gente já tem até algumas respostas a curto prazo, mas a médio e longo prazo a gente ainda não tem, né? Os bebês que foram nascidos durante a pandemia, eles estão completando dois anos de vida agora, né? Então, a gente tem muita coisa para a gente saber se vai acontecer a longo prazo. Então, qual é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo primário é identificar os efeitos da infecção por SARS-CoV-2 no período neonatal até seis meses de vida entre filhos de mães expostas à infecção pelo SARS-CoV-2 durante a gestação, né? E os objetivos secundários? A gente vai descrever a época de infecção das gestantes que foram incluídas no estudo, descrever a gravidade das gestantes incluídas no estudo pelo critério da Organização Mundial de Saúde, avaliar o efeito da COVID-19 materna nos indicadores de morbidade neonatal pré-fosse, descrever o efeito da COVID-19 materna nos indicadores de avaliação do sucesso do aleitamento materno nos primeiros seis meses de vida, descrever o efeito da COVID-19 materna nos indicadores de crescimento somático dos recém-nascidos até os primeiros seis meses de vida, descrever também o efeito no desenvolvimento somático dos recém-nascidos nos primeiros seis meses de vida, comparar os desfechos neonatais de acordo com o período de infecção da gestante, primeiro, segundo, terceiro trimestre, ou no momento do parto, que no estudo a gente denominou como agudo, e comparar os desfechos neonatais de acordo com a gravidade da infecção da gestante, tá? Então, aqui a gente tem os nossos objetivos primários e secundários. A metodologia, né? Então, o estudo que eu estou apresentando aqui agora a vocês, ele é uma parte de um grande estudo, né? Então, nós temos esse estudo dividido em dois braços, que é o braço pregnant e o braço born, né? Este estudo está incluído no estudo mais amplo, que é o praudest, né? Eu coloquei até para vocês aqui a nossa lua, né? E no estudo pregnant, quem tiver a oportunidade de assistir daqui uns dias, vai ver os resultados preliminares da minha colega, a doutora Lisandra. E no estudo born, temos eu e mais dois colegas estudando, né? Então, assim, os efeitos a um prazo maior de vida chegarão aqui para a gente também discutir e evoluir, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês até os seis meses de vida da parte do estudo que está inserida no braço. O desenho do estudo é um estudo de coortes prospectivo, comparativo e analítico. Refere-se ao acompanhamento de recém-nascidos, filhos de mulheres expostas à infecção pelo SARS-CoV-2 durante a gestação. Como mostra aqui na figura, é um estudo que está sendo realizado no Hospital Universitário de Brasília e no Hospital Regional da Asa Norte. Por que foi escolhido o Agarram? O Agarram foi escolhido porque ele foi o centro de referência de assistência às gestantes com Covid e que tinham intercorrências durante a gestação. Então, às gestantes com Covid, durante muito tempo da pandemia, dos hospitais públicos, aqui em Brasília, apenas o Agarram estava recebendo essas pacientes. Então, a gente fez essa parceria com o Agarram, em que logo após o nascimento dessas crianças, logo depois que elas estivessem em alta, elas seriam acompanhadas pelo nosso estudo também. Então, para pegar os bebês da época do nascimento até completarem seis meses de estudo, no estudo, vai pegar de junho de 2020 a junho de 2022. Os critérios de inclusão foram incluídos recém-nascidos expostos que tiveram a comprovação de infecção materna pelo SARS-CoV-2 durante a gestação. E os critérios de exclusão, nós temos recém-nascidos expostos com indícios ou confirmação de síndromes genéticas, suspeita ou confirmação de outras infecções congênitas, como toxoplasmosis, sífilis, rubéola, EPS, citomegalovírus, chagas e zípera, impossibilidade de acompanhamento, até os seis meses de vida, e recém-nascidos não expostos, sem comprovação de infecção no período gestacional ou neonatal. A metodologia. Nós criamos no HUB um ambulatório de segmento, que esses bebês têm as consultas, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, e a gente coletou os dados, tanto do nascimento, lá no H-RAM, e também dos bebês cujas mães tiveram infecção em outros períodos da gestação, sem ser agudo, e tiveram os bebês no HUB. Então lá nós pegamos os dados antropométricos dessas crianças, classificação de acordo com a idade gestacional, o boletim de Silvio Anderson, que é referente ao padrão respiratório na primeira hora de vida, APGAR de primeiro e quinto minuto, e necessidade de fototerapia e tempo de permanência hospitalar. E a partir desses dados, a gente teria condição de avaliar algumas comorbidades neonatais, como baixo peso ao nascer, microcefalia, incidência de desconforto respiratório ao nascer, o grau de gravidade, taxa de recém-nascido com necessidade de reanimação, e as condições de nascimento. A gente também, durante as consultas ambulatoriais, a gente avaliou a incidência de alterações nos testes de triagem, o teste de triagem neonatal, foi coletado o teste do pezinho, mas o resultado do teste do pezinho sai em torno de três a quatro semanas, então nós resgastamos no ambulatório, emissões autoacústicas, que era realizado na maternidade, que desde que nasceu, reflexo vermelho e oximetria de pulso. Aí a gente averigou a taxa de sucesso do aleitamento materno exclusivo, lá na auto-hospitalar, e fizemos o acompanhamento das crianças, além dos dados clínicos que nós coletamos durante as consultas, a gente fez o acompanhamento para análise de neurodesenvolvimento, e aí nós aplicamos duas escalas, para avaliação motora e comportamental adaptativa. Então a gente aplicou uma escala de avaliação de desenvolvimento, que é a escala de Bresleton, conhecida como NBAS, e isso a gente fez na primeira consulta, quando os bebês tinham menos de 28 dias de vida, é uma escala específica para avaliação de neurodesenvolvimento no período neonatal, e usamos também a escala a escala Bailey 3. A escala Bailey 3 é uma escala que é muito utilizada na avaliação de crescimento e desenvolvimento de crianças, e aí a gente fez a avaliação com um, três, seis meses. E aí esses bebês, a partir de seis meses, continuam com a avaliação trimestral. A gente tem uma equipe de terapeutas ocupacionais que trabalham conosco no ambulatório, e essa equipe de terapeutas ocupacionais que aplicam a escala Bailey, que eles chegam também nos primeiros, que eles são avaliados nos mesmos dias da consulta pediátrica. A gente também tem uma equipe de neuropsicologia que fez a aplicação da escala N-BAS no período neonatal. A análise estatística dos resultados parciais, ela foi feita no SPSS, a gente adotou uma significância de 5%. As variáveis qualitativas foram associadas quanto ao período de diagnóstico materno e ao grau de gravidade da gestante no momento do diagnóstico de infecção pelo SOSCAL-R2, pelo método do teste aqui quadrado de Pearson, utilizando simulação de Monte Carlo quando necessário. As variáveis APGAR de primeiro e quinto minuto foram associadas por meio de teste não paramétrico, o CURUSCA-WALLES, tendo em vista que são variáveis ordinais. As variáveis quantitativas foram comparadas quanto ao período de diagnóstico materno e o grau de gravidade das distantes no momento do diagnóstico por meio da análise de variâncias, já que elas apresentaram distribuição aproximadamente normal pelo teste de Kolmogorov-Ismirnov e análise dos gráficos K-K-Plot. Foi utilizado o teste de Levene para a igualdade das variâncias e o teste pós-HOP de Tucker para a comparação aos pares quanto a análise de variâncias apresentou resultados significativamente significativos, estatisticamente significativos. Jóia. Então, aqui, na figura, eu mostro para vocês como que vai ser apresentado estes dados nos resultados parciais do estudo. A primeira parte vai ser uma análise de associação a considerar o período de infecção materna, primeiro, segundo, terceiro trimestre ou agudo. Na parte 2, análise de associação a considerar o grau de gravidade da infecção pelo Sars-CoV-2, que aí a gente vai fazer a classificação em não grave, grave e crítica, de acordo com a classificação da OMS, e a análise longitudinal dos dados. Então, nessa primeira tabela, a gente vai fazer uma análise dos desfechos clínicos iniciais destes recém-nascidos, baseados no primeiro, segundo e terceiro trimestre e quadro agudo, baseado no período do diagnóstico da mãe. Esses dados, o que mostraram para a gente de significância? A gente tem aqui que a gravidade da mãe, ela foi significativa em relação ao período de infecção da mãe, que era um resultado bem esperável. Então, as mães que tiveram o diagnóstico agudo foram significativamente mais críticas e graves. A questão do sexo não teve diferença entre o sexo masculino e feminino. A classificação da idade gestacional, a gente tem que nos quadros agudos eu tinha proporcionalmente mais pacientes pré-termo, então a prematuridade foi mais evidente nos quadros agudos, não teve significância na classificação de peso para a idade gestacional. Nos outros dados, também em relação ao período de infecção, a gente não encontrou significância estatística, em relação ao destino dos pacientes, quem foi para o alojamento conjunto, quem foi para o Alcon, a fototerapia, quem teve necessidade ou não de fototerapia, não houve diferença nos grupos, nem nos testes de triagem neonatal realizados na maternidade. E também não teve alteração no tipo de aleitamento materno-hospitalar. A gente tem aqui uma relação marginal aqui, 0, 0, 8, 7, que a gente poderia observar uma tendência de que os quadros agudos têm uma taxa de aleitamento materno exclusivo menor, mas não teve significância estatística. Outra parte dos resultados parciais em relação ao APGA também não teve alteração em nenhum dos grupos relacionados ao tempo e ao período de infecção materna. quando a gente vai fazer a avaliação destes bebês mais sequencial da parte que a gente está avaliando lá no ambulatório já saindo da maternidade, a gente observa o seguinte, que os bebês com quadro agudo e de terceiro trimestre eles apresentaram taxa de sucesso do aleitamento materno exclusivo no primeiro mês inferiores. Então, os quadros críticos acabaram tendo uma tendência a ter menos sucesso no aleitamento materno do que os outros quadros. Em relação ao crescimento de peso, estatura, não teve diferença nem no primeiro mês, nem no sexto mês. passando aqui para a idade estacional, a idade estacional não houve aqui já nas variáveis quantitativas, não houve alteração em relação à idade estacional, nem ao boletim de Silvio e Anderson, mas o tempo de internação em dias a gente teve. Então, a gente tem uma tendência que os bebês do quadro agudo e infecção do terceiro trimestre tiveram uma tendência maior de ficar mais tempo internado na maternidade. A dosagem de 17 drogas de progesterona, que pode ser correlacionada como um fator de estresse, ela também não teve alteração significante relacionada ao período de infecção materna. Então, agora relacionado à avaliação de crescimento desses bebês, então a gente tem o Z-Score da consulta de primeiro mês para peso, estatura, perímetro cefálico, índice de massa corporal. Também a gente não teve alteração significativa quando a gente correlaciona aos períodos de infecção materna. e nem quando a gente fez essa avaliação no sexto mês, tanto para peso, estatura, perímetro cefálico, índice de massa corporal. Também não houve alteração significativa desses dados. Agora a gente passa, que eu apresento aqui para vocês, os resultados das escalas de desenvolvimento. Se teve ou não alguma alteração relacionada ao período de infecção materna. Então da escala Bayley, a escala Bayley é dividida em três partes, cognitivo, linguagem e motor, também não houve alteração. Nem nos três meses de vida e nem nos seis meses de vida. A gente tem aqui, quando a gente vê na Bayley seis meses, uma associação marginal também, é 0056. Então, pouco por pouco não teve significância estatística baseada nos parâmetros que a gente adotou para o estudo. A escala de NBAS, que é a avaliação no período neonatal, a gente teve uma alteração significativa, os bebês com quadro agudo tinham os critérios de avaliação de interação social menores significativamente em relação aos infectados nos outros períodos. muito bem. Agora a gente vai fazer uma avaliação, seria aquela parte da segunda parte da apresentação dos resultados, baseado no critério de gravidade materna. Aí no critério de gravidade materna, a gente tem aqui o seguinte, que os bebês que foram classificados como, para as mães que tiveram a situação de gravidade considerada crítica, essas mães tiveram maior incidência de prematuridade. Então, o grau de gravidade materna foi relacionado com o grau de prematuridade desses bebês. A classificação de peso e idade estacional, eita, peraí, eu tenho aqui também uma relação em que eu vou ter mais bebês gig nos filhos digestantes críticas. Um dado que foi interessante da gente começar a discutir por que isso aconteceu, por que na crítica teve mais bebês gig. O destino desses bebês entre alojamento conjunto e UTI neonatal, a gente tem também uma porção maior dos pacientes de classificação crítica, uma maior necessidade de UTI, também significativa. Em relação aos testes de triagem neonatal e a necessidade de fototerapia, não houve alteração entre os grupos. Mas, o aleitamento materno na alta também foi altamente significativo de que os bebês, filhos de mães que tiveram quadro crítico também tiveram uma taxa de sucesso menor no aleitamento materno. Em relação à gravidade da mãe, o Alpiger também não apresentou alteração, como no período de infecção neonatal também não apresentou. Dos dados antropométricos deste bebê, a gente tem de crescimento, de peso, estatura e comprimento no primeiro mês do período cefálico aqui. Nós tivemos, não tivemos, em relação com a significância estatística, mas o tipo de aleitamento materno no primeiro mês de vida também manteve aquele padrão da alta hospitalar. era uma quantidade significativamente menor nos bebês filhos de mães com quadro crítico. Em relação ao peso e estatura no sexto mês, também não houve alteração significativa de acordo com a gravidade da mãe. Continuando aqui na avaliação dos dados quantitativos, a gente tem que a idade gestacional dos pacientes críticos foi mais baixa e isso foi significativo. O tempo de internação dos pacientes críticos também foi mais alta e a gente tem um dado aqui interessante que a dosagem de 17 hidroxicrogesterona que pode ser considerada um marcador de estresse foi significativamente mais elevada nas pacientes com quadros graves. Muito bem, em relação aos dados antropométricos das consultas de primeiro e de sexto mês, também não houve alteração. Nenhum apresentou significância estatística nem marginal. Também no sexto mês da avaliação dos dados antropométricos também não houve alteração. A gente tem aqui os dados e não houve significância estatística nem marginal também. Agora, em relação à avaliação com os testes de desenvolvimento, o que a gente tem? A gente tem aqui na Bayley a parte cognitiva de três meses, a gente tem uma significância mostrando que os bebês cujas mães tiveram quadros críticos apresentavam uma pontuação menor na Bayley. Quanto menor a pontuação, mais grave é a situação. Menos sucesso no teste essa criança teve. Então, a gente tem aqui na avaliação de linguagem e motor não teve alteração e nem na avaliação dos seis meses nenhum teve alteração. Na avaliação da escala N-BAS nos sub-itens avaliados isoladamente não teve alteração significativa, mas quando a gente faz a N-BAS total, a pontuação total destes bebês, a gente tem uma pontuação bem menor nos pacientes com quadros filhos de mães que tiveram quadros críticos. E essa aqui é a terceira fase da apresentação dos resultados parciais. A gente tem aqui uma avaliação longitudinal. Então, vou destacar os que tiveram significância estatística. Usei o score de peso, que esses bebês do primeiro para o sexto mês houve um aumento significativo. Então, eles passaram de uma média de menos 0,67 para menos 0,21. A gente tem o Z-score de estatura, não teve significância. O Z-score de perímetro cefálico também não teve. E a gente tem do IMC, que aí até cola lá com o do peso, houve um aumento significativo. E da BLE de três meses, da BLE de três meses, o cognitivo para o de três meses para o de seis meses. A gente vê que houve uma queda com seis meses. E aí vai abrir várias discussões para isso. Muito bem. O que a gente conclui do trabalho até agora? Só faltou isso ao museu e o Felipe lá no ambulatório. Então, a gente pode observar que o período de infecção e a gravidade da gestante podem estar relacionados com desfechos negativos relacionados à amamentação e ao desenvolvimento infantil. as gestantes infectadas no terceiro trimestre ou no momento do parto apresentaram quadros mais graves e seus filhos apresentaram desenvolvimento inferior na avaliação de desenvolvimento e índices inferiores de aleitamento materno exclusivo. Quais são as perspectivas agora do estudo da pesquisa? Então, essa análise estatística que eu apresentei foi uma análise estatística exploratória preliminar. Então, a gente tem a ideia de ampliar a análise estatística com outras variáveis do banco de dados do estudo Praudest. E a gente estabeleceu recentemente uma parceria com o grupo de pesquisa em inteligência artificial e ciência de dados com o Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Então, eles estão fazendo uma análise desses dados e dentro de 15 dias a gente deve ter uma reunião que eles vão trazer as primeiras análises para a gente. Então, a gente vai ampliar bastante essa avaliação estatística. A gente tem uma parceria com a Fiocruz de Belo Horizonte que vai fazer uma análise das citocinas inflamatórias e de materiais biológicos coletados no decorrer do estudo. Então, a gente vai ter dados da gestante a gente vai ter análise de citocinas também do período periparto que a gente coletou sangue da mãe sangue do cordão umbilical análise de material placentário e também de crianças com seis meses de vida. Então, a gente já mandou esse material para a Fiocruz a gente já conseguiu financiamento dos kits e aí a gente vai fazer análise de citocinas inflamatórias desses bebês também. e das gestantes. A gente tem uma parceria também com a Universidade Kaiserlautern na Alemanha em que eles estão fazendo análise de proteínas no líquido materno. E aí a gente tem a perspectiva de escrever um artigo para a revista Maternal and Child Nutrition para o segundo semestre agora para a gente descrever os resultados dos objetivos relacionados aos desfechos maternos. A perspectiva é defender a tese até o final desse ano a gente já publicou um artigo que é o artigo protocolo da pesquisa que foi publicada nessa revista que eu apresento aqui para vocês J. Tamir Research Protocol e a gente tem um outro artigo aceito para publicação que é Cerebral for the Analysis of Pregnant Women at Early Stages que também já foi aceito para publicação nessa revista Taiwanisa aqui. Tá certo? Pessoal era isso gostaria de agradecer a atenção de vocês essa foto aqui no final também de um pacientinho nosso lá todas as fotos que aparecem nos pacientes as mães autorizaram então também lá no ambulatório Tá certo? Obrigado a todos Obrigada Geraldo por ter sido cumprido pontualmente aqui na verdade até sobrou um tempinho aqui da apresentação né pela apresentação maravilhosa muito clara e pelo registro fotográfico né interessante a gente raramente vê registro fotográfico da pesquisa e andamento a gente está fazendo agora preparando a jornada de 50 anos do HUB e a gente precisa de fotografias dos processos da pesquisa e raramente a gente tem muito interessante a gente ter esse registro todo Bem agora eu vou convocar então a banca né para nós ouvirmos sugestões para a gente aprimorar lembrando aqui sobretudo para a professora Marta né que a professora Juliana já é do programa professora Marta que a qualificação do nosso programa ela acontece na metade do período que o aluno tem né o doutorado são até oito semestres até quatro anos e na metade até o quarto semestre o aluno deve mostrar aquilo que ele tem até o momento muitas vezes o aluno na qualificação ele não tem um resultado completo ele tem assim o começo de uma coleta né e não não é necessário que ele tenha os resultados não é como é em outras universidades em outros programas uma pré-defesa né a nossa qualificação tanto que a senhora viu a gente recebe um documento é um documento bem sucinto porque o objetivo é ver como está o andamento do projeto se o aluno está indo no rumo certo né não é ainda uma pré-defesa então a defesa que terá aquela um documento com aquele formato característico e tal por acaso o Geraldo ele já tem material na verdade para a defesa a gente como ele apresentou ele já temos os resultados aí a gente como ele colocou nas perspectivas temos várias parcerias em andamento mas é possível que a gente defenda até antes que algumas dessas sub-ramos aí desses estudos tenham evoluído então vou pedir agora eu vou começar como a professora Juliana é da casa eu vou começar com a professora Marta que é a professora convidada para fazer suas considerações professora Marta em primeiro lugar muitíssimo obrigada por aceitar estar conosco Geral está muito feliz por seu aceito porque vocês tem uma relação aí de longa data e nós aguardamos as suas contribuições aqui nós temos uma hora para essa esse diálogo de vocês então a senhora pode ficar à vontade para falar os seus 30 minutos depois o Geraldo faz as suas considerações ou o que a gente geralmente usa que é essa via do diálogo tá mas fique à vontade nós estamos ansiosos aqui por ouvir suas contribuições então obrigada Oi Geraldo muito parabéns primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e é muito bom ver o quanto você cresceu do ponto de vista acadêmico desde quando chegou como residente lá na Aramira fiquei muito feliz o tema simplesmente é extremamente envolvente não tem nem como não falar da oportunidade de estar lendo sobre o tema e o quanto isso é interessante para nós anacologistas tentar entender como é que os nossos bebês estão aí sofrendo com essa pandemia e tentarem comprar respostas né vi que a sua apresentação foi muito tranquila você mostrou muitos dados como a professora Alice colocou você já tem condição de defesa com os dados que estão apresentados várias passagens que são com certeza vão agradecer ainda mais o seu estudo e a sua tese eu fiz algumas sugestões de anotação que eu vou enviar para você referentes ao texto que é basicamente pontualmente algumas colocações sobre a distribuição do que você está propondo aqui como artigo eu fiquei com algumas dúvidas e eu gostaria então de colocar para você eu senti falta de uma descrição como você subclassificou no texto as pacientes que eram graves e as críticas quando você fala na apresentação a gente consegue entender com clareza quem era paciente grave como era paciente crítica mas vale a pena durante o texto você explicar como foi essa classificação e aí que são duas unidades diferentes o HAN e o HUB pode ser que pode gerar alguma dúvida se um hospital foi classificado de um jeito ou de outro então eu acho que é pertinente você ter esse cuidado na diferença nessa apresentação da gravidade da matéria na sua metodologia só que eu saí lendo quando você apresentava eu fui lendo junto durante o texto para checar as minhas anotações na apresentação do seu do seu objetivo primário eu acho que você faz mais do que identificar acho que você faz uma análise talvez em termos colocados como só identificar os efeitos você está fazendo uma análise de como esses bebês se envolveram então a minha sugestão talvez nesse momento fosse trocar essa nomeação nesse objetivo principal nos objetivos os objetivos semifundários também amplos eu acho quando a gente coloca muitos objetivos secundários mais trabalho você vai ter no final da sua discussão porque você vai ter que colocar todos discutir todos antes pontualmente para que vencim seus resultados que foram capazes de responder tudo aquilo que você está propondo eu entendo que a pese é uma coisa bem mais ampla e você vai ter espaço para isso mas a minha sugestão é que como você vai se dividir em vários artigos vários pontos da pesquisa talvez diminuir um pouco desses secundários para os artigos que você for apresentar quando você fez a sua explanação o Deus ficou mais claro para mim quando eu ligo e falo qual é o objetivo ele vai ficar vai ter trabalho depois fica tudo na discussão mas fica mais fácil a gente sempre fala que falar é muito mais fácil que escrever então durante as apresentações orais fica mais tranquilo na sua na questão eu fiquei com a dúvida talvez você possa até tirar depois o seu o estatístico que vai estar analisando os seus dados e já fez uma análise bem interessante achei que poderia na análise estatística eu tenho aqui o 4 por 5 você coloca assim as variáveis qualitativas foram associadas com o período de diagnóstico aí só acho que vale a pena botar aqui as suas variáveis qualitativas e as categorias porque às vezes acho que deixa mais claro que são as categorias porque você pode ter uma variável qualitativa que não necessariamente seja categórica que seja só de fotômica então acho que fica mais fácil para quem está lendo achei que você fez uma aplicação bem interessante dos testes estatísticos a minha sugestão talvez vai depender do seu estatístico que se você tiver disponibilidade de usar a nova para comparar por exemplo as médias dos pesos porque eu vi que você teve algumas diferenças com relação ao peso dos seus bebês que talvez se expressasse para a gente saber direitinho qual foi essa diferença de média entre os três grupos considerando as gestantes que críticas graves e não graves que aí acho que vai ter um impacto interessante tá é é é principalmente esses assim ficou assim crescimento que foi crescimento dentro do primeiro mês que é o peito ficou batendo na bordinha né como você falou que é 56 aí talvez se você tiver essa essa variável com o peso separadinho do seu estudo talvez com o teste nova você consiga encontrar essa diferença tá é tá devido pra notação acho que ah ó isso é coisa de quem tem certo toque sabe é por exemplo tem algumas tabelas sua você colocou ah é por exemplo quis na na horizontal né na horizontal você colocou os diagnósticos primeiro segundo terceiro primeiro aí na outra tabela você botou ela na vertical eu acho que fica mais fácil pra quem tá lendo aí você acostuma pra olhar a tabela no primeiro segundo terceiro como coluna aí eu fiquei esperando o resultado dessa mesma coisa é uma coisa chatinha mas é só você inverter que eu acho que fica mais fácil a leitura pra quem tá lendo vai dizer ah peraí as tabelas estão seguindo um padrão eu sei que não que é só uma sugestão pra quando você for apresentar os resultados é usar alguns gráficos do tipo blockscote eu acho que vão ficar muito bonitos pra sua apresentação até mais visualmente falando porque às vezes as tabelas são mais cansatinhas eu sei que você tem um momento de qualificação não não tem não tem ainda essa obrigação você tá com essa preocupação as tabelas atendem e mostram com clareza os seus resultados né mas por exemplo a sua tabela 11 que tem desconto tem peso comprimido PC também tá bem bonitinho fazendo box-pote ali com pacientes né não grave grave crítica e as diferenças de média porque a gente já conseguiu ver se tinha algum bebê que foi outline tanto processo que fez por exemplo como eles fez o OSPSS faz isso bem bem bonitinho com certeza seu estatístico fez uma análise tão completa vai fazer isso assim pra você eu acho que fica visualmente fica bem legal eu fiquei bem empatada com relação a escala dele né gerar essas mudanças de aí uma pergunta de marca assim você o que você acha que aconteceu aqui pra esses bebês assim o que você acha que aconteceu pra eles terem esses atrasos cognitivos então é uma coisa que a gente debate muito lá no ambulatório sabe Martim a gente fica assim será que esses bebês estão sendo vítimas de um isolamento ostensivo e acabaram não tendo muito contato né com com outras pessoas e acabou tendo um atraso né então essa é uma pergunta que a gente tem ou se a gente tem se é algum efeito duvidos mesmo que eu acho que isso aí a gente vai começar a ter uma resposta mais a longo prazo mesmo né assim acompanhando longitudinalmente esses bebês mas é algo que começou a chamar muita atenção da gente nessa questão do atraso de linguagem né principalmente e aí assim a gente tem observado que com isso o trabalho do Felipe vai mostrar da Maria Eduarda que também estão no borne a gente tem observado que a grande maioria dessas crianças elas têm se recuperado com a intervenção lá da terapia ocupacional né então elas voltam no terceiro três meses depois são reavaliadas e boa parte delas têm se recuperado entendeu então a gente não a gente não consegue ainda dizer se esse período se esse atraso está relacionado com com a infecção em si ou com ou com o atraso da ou com isolamento né e aí uma coisa que a gente vai abrir mais uma variável pra gente quando a gente começar a analisar isso num período de idade maior dessas crianças assim a gente já está com as crianças fazendo 18 meses agora né no ambulatório e aí a gente tem algumas crianças que tiveram diagnóstico de covid né então isso na frente vai que tiveram diagnóstico de covid com um ano um ano e dois meses né principalmente agora em janeiro e fevereiro tiveram muitos né com diagnóstico de covid já teve dia de atender oito crianças e seis terem tido né então assim a partir de um ano essas crianças que pegaram covid depois de um ano né então vai gerar uma outra demanda pra gente de estudo disso né então saber ainda a gente e não tem nenhum estudo ainda falando certamente né do atraso de desenvolvimento pelo 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 vírus em si né então uma uma proposta também que a gente tem de ampliação do estudo seria avaliar o grau de isolamento que essas crianças foram submetidas né então a gente tá por aí pra gente tentar achar essa resposta Marta eu vou até fazer uma parte aqui porque essa é uma questão importante né a gente tem como o Geraldo apresentou esse é um estudo imenso né o Prouders é um estudo realmente muito ambicioso porque ele pega toda a parte de gestação de os fechos perinatais o acompanhamento dessas crianças né e a gente teve uma dificuldade grande no Prouders que é o grupo controle né então a gente não tem um grupo controle bem documentado a gente não conseguiu como conseguiu uma série de fatores né mas o grupo controle pequenininho temos não temos mas o grupo controle pequeno é pela dificuldade de confirmação das mães do grupo controle de que elas realmente não tinham tido covid né essa é uma dificuldade muito grande é e ficou maior depois que a gente entra agora na fase de vacinação que as mães vão ter sorologia positiva por exposição à vacina mas o fato é que o seguinte isso logicamente não invalida o estudo né o estudo é super importante a gente vai ter a questão do controle mas essa observação aí que eu acho que talvez vai ser o principal achado clínico vai ser esse né a gente vai ver como é que vai ser o braço da parte de citocinas mas é algo que nós vamos reportar nós vamos relatar e nós vamos discutir essas possibilidades o que pode ter justificado isso lógico que nós vamos sugerir que outros estudos venham complementando porque eu não sei vocês são pediatras devem ter essa vivência muito mais que eu mas eu vou falar a vivência é assim de filhos de pacientes e de conhecidos que tiveram filhos nesse período que essas crianças claramente estão parece uma geração toda com desenvolvimento um pouco lentificado e a impressão é essa são crianças que ficaram trancadas com os pais em casa em casa pouquíssimo estímulo fora de casa muitas vezes uma quarentena muito rigorosa muito restritiva é isso que o Gerardo falou a gente está estudando formas de avaliar tentar comparar quem teve um comportamento mais restritivo ou outro menos restritivo mas com certeza esse fator do momento o comportamental deve ter tido uma influência mas vírus estranho novo ou a gente não sabe exatamente tudo o que ele realmente pode fazer excelente Gerardo era mesmo uma curiosidade para saber como é que vocês estão estudando tantos recém-nascidos e acompanhando o que vocês já tinham conseguido mesmo encontrar e se tinham observado alguma associação eu não sentia como um estudo gigante isso se deixou bem claro o braço materno o braço das gestantes e você pegou realmente para a senhora natal mas acho que vale a pena você durante a sua descrição isso vai estar em vez na discussão colocar quantas mães desse grupo de gestantes críticas que foram a obra e assim por exemplo tem aqui a gente que a gente que tem lá com relação à idade gestacional a tabela 10 você tem uma diferença a prematuridade parece que está realmente relacionada às pacientes críticas e aí seria interessante saber se eles foram prematuros porque a mãe teve um quadro gravíssimo e foi ter rompido ou se tinha também algum risco fetal assim ele estava em transofrimento fez algum tipo de alteração de fluxo e aí a interrupção se deu por questões maternas e fetais porque talvez a gente conseguisse tentar entender um pouquinho se a prematuridade foi induzida pela gravidade materna ou se realmente estava induzindo também um sofrimento do feto acho que talvez a gente apenas se for possível acrescentar essa observação fiquei impressionada com essas alterações nas escalas de desenvolvimento na NBAS também aconteceu a mesma coisa então acho que tem aí uma uma relação que a gente vai ter que tentar se juntar o trabalho de seguir e identificar se não que a introdução eu senti faltando só um pouquinho que eu notei que estava no meu finalzinho tentei encontrar geral alguns dados nacionais eu cheguei no site do ministério quando eu estava fazendo o doutorado eu tinha muita dificuldade de conseguir usar as minhas competências então eu fui lá fiz um questionamento no portal da transparência eles me mandaram muita informação e como está tudo muito recente e forte ainda do Covid aí talvez você pegue alguns possíveis disponibilizados dos dados dados nacionais com a taxa de prematuridade porque isso foi dentro dos dados de sinais que talvez consiga fazer alguns cruzamentos para você botar dados nacionais também gerais eu acho que é isso eu acho que parabéns demais geral muito feliz de estar aqui com você e vendo a riqueza desse seu trabalho viu fico aqui à disposição para depois se você quiser a gente conversar mais tá mas eram essas questões que eu tinha pontuado no ano passado eu fiquei trabalhando com a professora Valusa lá do pessoal de Ribeirão e a gente só acompanhou o aleitamento das mães que prestaram positivo para a Covid foram vários centros né a gente lá no HMG participou coletando alguns dados muito pouco perto do porque foi como você colocou o agarrão acabou ficando com todas as gestantes mais críticas principalmente no começo da pandemia né mas nesses dados que pegaram São Paulo Distrito Federal Pelominas Rio de Janeiro Porto Alegre a gente teve uma taxa de aleitamento a alta e baixa a gente estava bem no começo da pandemia e muitas dessas mães não conseguiram manter a amamentação no sexto mês e acho que o seu trabalho mostrou que aqui o cuidado foi maior viu depois eu te mando esse trabalho da Valusa que ficou bem interessante Legal Geraldo quer responder alguns questionamentos? Sim, queria agradecer a doutora Marta pelas observações né foram bem engrandecedoras é coisa que com o tempo a gente vai ver não, faltou isso mesmo né então a questão de explicar o conceito de grave não grave crítica eu acho que vai ser fundamental deixar isso claro né porque tiveram várias classificações de critério de gravidade e aí nós optamos por usar o critério da OMS né então acho que vai ser interessante deixar isso melhor descrito na parte lá da introdução né eu também achei interessante essa parte de diminuir os objetivos secundários até para eu me comprometer menos com algumas coisas né diminuir um pouco eu acho que vai ser interessante adorei as dicas da estatística né estatística assim não é algo que eu domine muito é algo que eu estou começando a engatinhar ali e aí eu gostei muito das dicas para conversar com o pessoal da estatística que me ajudou né e e é isso eu queria agradecer muito a senhora foi muito bom fiquei muito feliz a senhora ter aceitado né e vamos para frente agora vamos embora geral fiquei muito contente vai ser excelente parabéns acho que você não poderia ter tido uma sacada de tema tão importante como esse agora viu parabéns tá bom depois a senhora conta com a doutora Evely que a senhora participou aqui obrigado professora Marta por suas considerações então a gente vai agregar aqui acho que algumas até em termos de dizer que pediatra tem toque acho que é uma coisa meio redundante né pediatra tem toque pediatra fez pediatria porque tem toque mas assim essa questão das tabelas realmente né olhando aqui a geral a gente precisa uniformizar a forma de representar isso foi ótimo e alguns outros insights que surgiram aqui que a gente vai discutir então muito obrigado professora é um prazer conhecê-la né é um prazer ter uma representante da ESCS aqui nosso grande respeito a ESCS e quem sabe fomentar mais parcerias com a ESCS né nós somos completamente abertos a sala de apoio do pesquisador aqui no HUB e o próprio programa de pós-graduação completamente abertos a parcerias aliás funcionamos a nossa filosofia é trabalhar em parceria né por isso que eu sou reumato e estou aqui orientando o Geraldo né que é da pediatria eu queria te dar os parabéns da sua coragem de determinação de pegar orientação na pediatria na velha professora você nem imagina do que que eu estou orientando aqui que vão de virtópsia até pediatria passando por obstetrícia por neuro por radiologia mas assim essa situação da covid depois eu vou comentar um pouquinho né no final ela levou a gente a ter que realmente criar desenhar estudos e colocá-los em prática muito rapidamente né então a gente tem agora um mês com todos os praticamente a semana com todas as semanas com qualificações de alunos nessas linhas covid então a covid trouxe muita coisa difícil mas também nos trouxe oportunidade de engajar grupos para estudar né e assim todos nós aqui estamos tentando dar nossa contribuição então obrigada mais uma vez eu passo a palavra aqui a nossa colega professora Juliana para fazer suas considerações Juliana também muito obrigada por estar conosco aqui por ter se disposto a ler o trabalho do Geraldo aqui e por fazer suas considerações seja bem-vindo obrigada obrigada Alice obrigada Geraldo é um prazer estar aqui já estive na defesa de mestrado do Geraldo né e mais uma vez Geraldo foi ótimo sua aula foi ótima qualificação também né então prazer muito grande então quando eu recebi o convite assim fiquei realmente muito feliz é uma área também é bem fora da né da minha área de atuação e eu fiquei muito feliz que a doutora Marta fez os comentários de estatística porque eu não entendo nada de estatística e eu confesso que a essa altura eu já estou fazendo questão de não entender mais o Geraldo ainda está tentando aprender eu já desisti tá então não é uma área que eu domine então os meus comentários realmente eles não vão incluir muito da parte estatística mesmo tá por estar dentro do programa eu já sei que boa parte do que aconteceu aqui foi falta de espaço tá e a minha aluna qualificou semana passada e todas as críticas eram as mesmas faltavam informações porque na verdade não cabe tudo em 20 páginas né então muito do que está faltando aqui assim muito muito do que eu vou comentar aqui são poucas coisas tá é claramente assim não vamos tirar isso vamos enxugar isso vamos deixar né praticamente tem só tabela né tem muito mais tabela do que texto de fato né o que ficou interessante enfim mas eu acho que isso gera aí alguns ajustes que é claro para a tese né vocês vão poder vão poder consertar meu primeiro primeiro comentário a doutora Marta já fez que é essa questão com relação à gravidade tá que você você realmente coloca coloca graus de gravidade diferentes e eu acho que isso deve ter um critério específico para essa classificação ou como a professora disse falou talvez vários critérios eu acho que tem que estar muito claro o que você usou né eu por exemplo estou fora dessa realidade dessas classificações enfim então eu acho que gera esse tipo de dúvida né então eu acho que isso tem que ficar mais claro tá a outra coisa interessante é que você mandou o documento do hoje com os comentários do Caio eu vou te perdoar totalmente porque na semana passada eu mandei para a banca a qualificação da minha aluna eu que enviei para a banca e eu enviei com os meus próprios comentários mas eu te mandei o PDF é mas eu fui mexer no hoje e estão lá os comentários do Caio mas sem problema nenhum concordo que tem objetivo secundário de mais tá e não sei se você vai cumprir tudo mas é isso você fica numa obrigação talvez de cumprir isso tudo e eu acho que juntar mais enfim acho que não precisa ser tão detalhado cada um desses pontos né por outro lado o que mais me causou estranheza aqui foi o número de pacientes que você não menciona em nenhum lugar você coloca critério de inclusão critério de exclusão mas não deu N e aí e aí qual foi minha dúvida tá eu chego na tabela eu consigo mais ou menos ter uma ideia desse número né só eu somo ali eu chego no número mas o que tem na tabela metade do seu N é o N total a gente ficou sem saber né em que ponto da pesquisa você realmente estava entendeu a gente perdeu um pouco desse parâmetro né se você quiser ir comentando Geraldo você fica à vontade tá eu tô anotando Juliana que aí isso aqui não te atrapalha tá ótimo é bom é claro que eu vou perguntar o que você quer ver no teste do pezinho se tem alguma coisa já é reportada enfim de possível alteração do teste do pezinho qual que seria enfim eu não consigo imaginar exatamente o que poderia ter aqui eu acho que é interessante que você tenha incluído não acho que eu vou tirar não mas só queria saber realmente o que você pensou a respeito disso né e aí vem uma dúvida minha que é com relação ao aleitamento na perna se existe um protocolo recomendado se aquelas que estão com infecção ativa elas amamentam enfim eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que está funcionando isso porque realmente né como não é na minha área eu desconheço como que qual que é o protocolo atual para aleitamento materno em covid tá a única coisa que eu vou falar na sua análise estatística geral assim no seu item 4.5 é a mesma frase que a doutora Marta já falou mas a minha dúvida é outra você fala assim as variáveis qualitativas foram associadas quanto ao período existe um problema nessa frase que eu não consegui definir se era um problema de estatística ou de português porque associadas quanto não está certo do ponto de vista da língua portuguesa tá mas por outro lado o que você está fazendo de fato é um estudo de associação então eu acho que você precisa repensar essa frase e você repete ela de maneira parecida depois tá e depois que você você alícia e talvez até o próprio estatístico repensassem para ver se essas são as palavras corretas para a gente usar porque o problema desses testes estatísticos é que algumas palavras elas têm um significado próprio e associação em estatística é uma coisa né é um tipo de análise específica então você tem que ver se o que você foi realmente é um teste que é considerado um teste de associação tá para você poder usar essa palavra da maneira adequada tá aqui era a definição da gravidade né achei os resultados realmente assim bem interessantes também me chamou a atenção essa questão do déficit cognitivo né e aí e aí eu vou contar um pouquinho da experiência que a gente tem né com essas crianças é que a gente tá recebendo um número enorme de crianças com atraso de fala atraso de desenvolvimento que tão vindo pra genética crianças aparentemente normais com atraso discreto né mas que relatam realmente um grau de isolamento muito grande né criança que nunca viu outra criança na vida sabe eu hoje por exemplo atendi uma criança de dois anos com atraso de fala que a mãe não levou a criança sequer ao pediatra no primeiro ano de vida tá então ela relata um atraso motor um atraso de fala mas ela nunca percebeu nada porque ela não levava nem no pediatra então ela não sabe referir se já estava atrasado antes entendeu então assim o grau de isolamento realmente foi essa criança nasceu em março de 2020 é uma criança que tem exatamente os dois anos da pandemia então ela nasceu e ficou trancada em casa literalmente né então sem acompanhamento nenhum então eu acho que isso é um fator importante aí realmente né o quanto que o isolamento prejudicou as crianças de maneira geral assim é um ponto muito importante né que a gente e é difícil de mensurar né mas a experiência que a gente tem aqui realmente é essa que parece ser uma coisa muito comportamental né mas que é claro que você tem que relatar isso aqui porque é um achado importante também do seu estudo né deixa eu ver se eu tenho mais algum e aí fora isso Geraldo assim o que eu acho eu queria ouvir de você então que ponto que estão as suas análises né se você vai incluir então outros pacientes ou se você só está aguardando os últimos pacientes chegarem numa determinada idade ou se essa parte que você relatou aqui dos resultados se isso aqui já está de fato concluído né e aí eu acho que é claro na sua tese como você vai ter um espaço ilimitado né você vai poder discutir um pouco mais das suas tabelas né porque a única coisa que eu achei que assim ficou uma quantidade de dados muito grande né excelente né isso não é não é um isso é uma qualidade na verdade do seu trabalho mas com pouco espaço assim para que a gente discutisse de fato para você discutir de fato esses dados enfim e fazer os seus comentários e o que que o que que já existe a respeito desse tipo de achado na literatura né para a gente que não está acompanhando a literatura nisso às vezes algumas coisas elas tá será que isso que ele está achando realmente assim está fora do que está na literatura enfim ou já é o que foi visto tá eu acho que as minhas principais dúvidas eram essas mesmo Geraldo joia Juliana muito obrigado professora então em relação a definir os critérios de gravidade é algo que realmente está faltando que vai ser feito diminuir os objetivos secundários também concordo até para para ficar mais sólido o trabalho em relação ao número de pacientes o que que acontece há ainda alguns pacientes que vão ser incluídos né porque a gente pegou os bebês que que entraram no estudo até dezembro de 2021 e eles vão completar seis meses agora maio e junho né então tem ainda alguns pacientes para ser incluídos são menos não deve passar de 15 a 20 pacientes né porque no decorrer da pandemia o número de pacientes foi diminuindo que entrou no ambulatório né principalmente porque a gente também não tinha mais condição de abarcar mais pacientes né então o número eu devia ter colocado os que já estão né mas eles ainda tem uma margem para entrar no estudo né vai entrar ainda mais alguns né o teste do pezinho a gente colocou o teste do pezinho por qual motivo né no início a gente começou atirando para tudo quanto é lado né então assim primeiro o objetivo era ver se tinha alguma alteração que pudesse ser mais frequente e aí não teve nada de alterado né então assim teve a incidência de deficiência de G6PD foi igual era na população normal né a incidência de hipotireoidismo congênito a gente tem um bebê que teve hipotireoidismo congênito que fica também próximo da população normal né aí a gente pegou como avaliação quantitativa dosagem de 17 hidroxiprogesterona porque podia estar relacionado ao estresse materno então teve um caráter mais objetivo a análise de 17 hidroxiprogesterona mas a ideia inicial era assim ter esse dado para ver se estava tendo alguma coisa diferente mas realmente a gente não observou é eu acho Geraldo que talvez eu acho que se você realmente mantiver isso que você não encontrou nada talvez o teste de pezinho possa ser considerado no seu critério de exclusão sem alteração no teste de pezinho você exclui o síndrome você exclui doença infecciosa etc isso seria uma maneira de você excluir outras doenças metabólicas que poderiam dar alguma alteração no início do movimento a doença seria essa claro que você vai excluir pelo que você está me falando sei lá dois pacientes talvez entendeu mas assim talvez seja importante você acha que valeria a pena excluir G6PD eu não excluiria não era isso que eu ia te perguntar não então tá G6PD acho que você não precisa excluir mas se tiver alguma outra coisa enfim eu acho que você talvez devem considerar certo tá e em relação à amamentação né então a mãe que está infectada ela também ela é orientada a amamentar né então tem os critérios de manter o distanciamento de lavagem das mãos de uso de máscara de proteção de proteção de higiene da mama mas elas também são incentivadas a amamentar né porque agora fazendo uma parte até da discussão aqui porque que eu acho que as críticas tiveram um resultado pior né pela condição clínica delas mesmo né pelo fato de não estarem bem clinicamente aí acabou que que não conseguiu amamentar no início e esse período inicial da amamentação é fundamental para manter o sucesso né então a maioria dos casos foi relacionado a isso eram mães que realmente estavam em quadros mais graves né e as mães que estavam em quadros mais graves eram os quadros agudos né que estavam infectadas no momento do parto né então não era o fato dela se ela tivesse com diagnóstico de covid mas ela tivesse bem conseguindo manusear a criança e tudo ela poderia amamentar né pelo menos essa foi a proposta da da sociedade brasileira de pediatria da organização mundial de saúde desde o início da pandemia né e vou repensar realmente a frase que você citou Juliana eu acho que realmente tem que ficar lá mais claro mesmo na questão lá da estatística vou conversar com a estatística que me ajudou e com a professora Lícia também para a gente para a gente avaliar né e igual comentei com a professora Marta em relação aos atrasos né de desenvolvimento né eu acho que assim um dos passos de seguir essa análise na pesquisa é a gente criar um parâmetro de avaliar o isolamento né eu acho que o isolamento teve um impacto bastante importante nesse né nesse processo né do atraso de desenvolvimento né e aí assim vai ser importante a gente avaliar até até quanto tempo ela manteve o isolamento como que tá e agora com o isolamento diminuindo será que essas crianças que estavam atrasadas se elas estão se recuperando né então isso tudo é interessante para a gente analisar é o Geraldo e apesar de você dizer que você não tem um grupo controle você não é pediatra só dessas crianças então assim é claro que é difícil você colocar na sua tese a sua vivência como um controle mas você tem essa experiência entendeu né você tá vendo isso com outro olhar no outro grupo né ainda que ele não seja totalmente um controle mas você fala assim não aqui eu tô vendo que tá diferente qual é que é a sua percepção disso né eu acho que isso também é importante sem gerar um viés né mas que isso possa te direcionar para como pensar esses dados mesmo entendeu certo é uma boa sugestão a gente tem no estudo assim 19 controles né e a gente debateu bastante nesse primeiro momento a gente utilizar esses 19 controles e tudo mais mas uma sugestão que eu posso pensar seria fazer uma análise contando com esses 19 controles ver se vai ter alguma diferença também que possa a gente começar a justificar isso de uma outra forma e aí Geraldo apesar de eu não entender nada de estatística eu vou te dizer que qualquer estatístico qualquer trabalho que você mandar vai dizer que 19 é um número ridículo perto dos seus 300 aí assim eu não preciso nem entender de estatística para alguém te dizer isso né então não sei se isso vai se isso vai ajudar realmente sabe e não sei se assim ainda mais para um dado assim que é a gente está discutindo algo que pode ser comportamental eu acho que aí o 19 ele fica né menor ainda em relação aos outros entendeu entendi eu não sei se é isso que vai te ajudar não sabe eu acho que essa a discussão da percepção talvez ela seja mais importante sim tem os dados da literatura pré pré-pandemia também né isso a gente está discutiu isso Juliana de várias formas aqui porque eu sou da mesma visão né a gente vai ter uma análise estatística agora que é diferente então a gente está com a parceria com a com a FMG para fazer uma análise de deep learning né e eles têm outros métodos de análise diferentes da estatística tradicional mas a gente imagina isso né que a gente tem um controle muito pequeno por essas dificuldades aí é mas mas que eu também acho eu eu na minha primeira avaliação de discussão com geral acho que a gente vai tirar esse controle nós vamos nós vamos simplesmente descrever a nossa coorte o que já está ótimo porque não existe nenhuma outra coorte desse tamanho no mundo com essas características então isso aí já está ótimo o que a gente vai depois comparar com a população aí o que a gente vai ter de outros estudos realizados no mesmo período se a gente vai usar o pré-pandemia se a gente vai usar essas próprias crianças como controle separando de acordo com o grau de isolamento aí isso é uma outra discussão né Geraldo mais alguma observação para a professora não acho que eu te respondi né Juliana acho que sim Geraldo acho que foi acho que você respondeu tudo eu tenho alguns comentários no texto posso te mandar depois obrigado coisas muito poucas realmente né e aí parabenizar você pelo trabalho que vocês tenham todo um sucesso aí daqui pra frente no que está faltando e eu vou te fazer só mais uma perguntinha que é o que vocês vão pesquisar naquele líquor materno e ficou um pouco misteriosa só então a história do líquor materno foi assim a gente fez uma parceria com o pessoal da Universidade de Kaiserlautern na Alemanha que eles iriam fazer uma análise de a gente tem um estudo dentro do Proudest que é a avaliação de olfato das crianças né e aí eles começaram a interessar por esse estudo aí nisso o professor de lá ele que é da área de psicologia ele ele sugeriu a gente fazer uma reunião com o pessoal que era da área de biologia molecular né e aí eles vão fazer uma análise de proteínas né eles já até fizeram uma parte né agora eu estou terminando de ajustar os dados clínicos para mandar para eles também para eles ampliarem a análise que eles fizeram entendeu mas é uma análise de proteínas mesmo depois eu te mando para você ver também acho que você vai gostar tá ótimo Geraldo obrigada mais uma vez aqui no convite parabéns você a Alícia e toda a equipe que é enorme né muitos que estão aqui assistindo também parabéns aí a todos obrigada Juliana muito obrigada pelas considerações né vamos levar todas assim né Geraldo Notor também vamos levar tudo aqui em conta para a nossa para aprimorar esse estudo e eu queria agora então passar para os é que eu acho que a professora Carmen que é soplante não está presente eu pelo menos não encontrei aqui sabe tivesse eu abriria também aqui para umas breves observações dela então vou fazer os meus as minhas considerações aqui como presente da banca primeiro sobre o Geraldo né o Geraldo é um aluno que está concluindo a sua qualificação de uma forma brilhante como eu falei uma qualificação né a gente tem muito tempo para defesa a gente tem potencialmente quatro semestres então ele tem dois anos é um aluno muito maduro é um aluno que tem assim pouco muito autônomo toma suas decisões vai atrás das parcerias né como ele mostrou a gente está com parcerias super interessantes importantes algumas dessas parcerias né eu acho que vão realmente alavancar aqui o estudo eu especificamente estou com uma 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 digamos que uma expectativa muito grande com relação a parceria com o pessoal da UFMG laboratório de inteligência artificial a gente tem um banco gigantesco a gente vai ter dificuldade de analisar tudo por estatística tradicional eu acho que essa parceria vai ajudar muito a gente enxergar alguns fenômenos que talvez a gente não enxergasse de outra forma então o Geraldo foi atrás das parcerias foi atrás de organizar o material foi atrás de enviar o material tudo isso é complexo né lembrando que assim nós somos clínicos né e assim como eu também o Geraldo é um médico de assistência então nós não somos médicos de bancada nós somos de assistência de pesquisa clínica então sentar ali para organizar material é algo que requer do aluno uma dedicação muito grande então assim o Geraldo é um aluno que assim eu já peguei ele muito evoluído né então eu já era um aluno assim muito muito meu filho de 12 de 13 anos gosta de usar um termo diferenciado né então assim é um diferenciado então ele já estava muito maduro mas claramente amadureceu ao longo desses dois anos né nessa jornada até agora eu acho eu acho que o trabalho que ele traz pertence a um estudo muito maior é um trabalho que vai trazer uma informação inédita de grande importância e a única puxão de orelha que eu dou nele é porque a gente precisa publicar esses dados clínicos logo a gente tem muita coisa para o doutorado a gente tem agora vai começar a parte de citocinas como ele citou ali né então a gente está com a análise de citocinas que vai dar outro trabalho belíssimo belíssimo inédito é uma outra parceria muito produtiva com a Fiocruz ela por si só daria o trabalho que precisa mas eu acho que a gente tem que publicar esses dados clínicos essa descrição dessa coorte o mais rápido possível né então o nosso foco agora passar da qualificação é isso esse dado não pode ficar aqui dentro né a gente já fez umas reuniões com outras universidades para parcerias internacionais e toda vez que a gente apresentou a gente vê claramente o deslumbre dos outros grupos com a riqueza dos dados então a gente precisa publicar já essa parte clínica eu queria agradecer e congratular tanto a Marta quanto a Juliana já agradeci por participarem aqui por contribuírem com seus comentários nós vamos levar tudo em consideração parabenizar o nosso programa né Juliana de pós-graduação em ciências médicas é um programa que vem crescendo muito e é um programa a qualidade desses trabalhos que estão sendo feitos aqui eles refletem a importância e a consistência do nosso programa né capitaneado pela professora Laila a professora Laila fez um esforço hercúleo para que essa leva de alunos aí né nós tivemos 16 alunos do hospital entrando numa seleção excepcional que aconteceu durante a pandemia quando a maior parte dos programas estava parado a gente estava a toda né foi uma seleção extraordinária para que entrasse esses alunos então eu tenho uma gratidão muito grande pela professora Laila por ter permitido que a gente seguisse com esses trabalhos aí e esses alunos entrassem na pós-graduação parabenizar o grupo né aqui é um grupo imenso estou vendo várias pessoas aqui hoje assistindo a gente que pertencem ao Proudest né então a gente tem aqui praticamente assistência toda né a lei do Felipe a Alisandra a Duda eu vi mais cedo que alguns outros né então assim a gente tem um grupo do Proudest aqui e particularmente são muitas pessoas para nomear né a gente tem hoje quase 50 pessoas direta ou indiretamente colaborando no Proudest mas eu queria agradecer muito o Cleandro o Cleandro que é um reumatologista meu colega aqui do HUB que é também aluno de toda hora do programa o Cleandro ele teve um insight maravilhoso o estudo vem dele né ele fez a proposta a gente estava desenhando a gente se propôs né o hospital propôs a criação de uma linha de estudos em Covid durante a pandemia foi também uma coisa assim uma sacada grande do hospital então nos chamou convidou eu convidei o Cleandro para a gente estabelecer vamos fazer um comitê para levar pesquisas adiante começamos pesquisas a gente desenhou estudo em todas as áreas e aí o Cleandro me ligou um dia domingo à tarde e falou assim o que a gente não faz um estudo para avaliar gestação parto e desenvolvimento no Natal e assim então o Cleandro desenhou rascunhou esse estudo aí liguei para Lisandra depois para Geraldo falei com o Zacconeta e aí o estudo foi adiante mas é uma o pai desse estudo é o Cleandro então assim eu tenho uma uma admiração enorme né ele é atualmente um aluno mas tem já né há muito tempo um cacinho de professor né geral e é o nosso estatístico mora aqui né entende de estatística ele ao contrário Juliana eu também não sou tão fã da estatística mas o Cleandro é um especialista em biostatística sabe praticamente um biostatístico então é é um saber é uma parceria muito muito legal e assim e esse time todo né porque consegui manter né esse estudo como todos os outros as outras linhas né a gente tem linha em afastamento laboral a gente tem linha em saúde mental doença cardiovascular eu vi que o Alexandre estava aí mais cedo a gente tem estudo em doença reumática a gente tem estudo em auto necrópsia a gente tem estudo em praticamente todas as linhas do conhecimento ao mesmo tempo mas eles foram montados e colocados em ação e em quatro semanas esse estudo estava rodando né foi desenhado submetido aprovado e começou a ser tocado então é realmente uma coisa fantástica eu tenho muito orgulho desse time de como as coisas estão evoluindo e tenho certeza do que ainda vai vir aí adiante tem que parabenizar agradecer muito uma equipe também que está entrando e que vai fazer um salto quantitativo que é do professor Olindo né então a gente tem um outro estudo grande em paralelo a esse que é o Target estudo de biomarcadores em Covid né que tem tido resultados fantásticos e agora a gente começa também a estudar os biomarcadores do Proudest então assim o Olindo o Laurence o Matheus a Carol Camp que estão entrando aqui eles vão levar essa análise que por enquanto a gente está na parte clínica né eles vão levar a um outro patamar aí a gente entendendo em termos de mediadores tudo o que aconteceu com essas mães e acontece com essas crianças é um orgulho e uma oportunidade de orientar esse trabalho né e assim sou muito feliz pela confiança de colegas que são de outras áreas do conhecimento não na medicina mas de outras áreas do conhecimento e o que eu posso fazer é agradecer enormemente ao Geraldo pela confiança depositada né de me escolher para ser orientadora parceira nessa trajetória aí então alguma assim como eu falei nós vamos considerar todas essas sugestões em especial essa questão de classificação é algo que está sendo recorrente Isandra está aqui já nos ouvindo qualifica daqui a pouco é algo que a gente tem que deixar muito claro e alinhado né porque o momento da infecção né então o momento em que aconteceu a infecção primeiro, segundo, terceiro trimestre ou o que a gente chamou de agudo que é no momento ali próximo ao parto e a classificação de gravidade são coisas distintas eu acho que isso que a Marta que a Juliana sentiram falta que para nós que estamos ali dentro está claro mas que a gente tem que trazer de uma forma mais clara quando a gente organizou o material para envio para o FMG né para o grupo de inteligência artificial acho que a gente fez isso de uma forma mais clara então acho que a gente também tem que fazer isso aparecer aqui nas nossas produções então dito isso eu vou pedir para que o Ricardo leve a gente magicamente lá para a sala de recesso a gente vai sair para a sala de recesso para discutir daqui a pouco a gente volta para essa sala aqui tá bom tá bom aproveitar para agradecer todo mundo que está aqui né a Leida Felipe Lisa Duda Rodrigo né eu tenho que agradecer muito vocês não só o Fátio está aqui tanto que vocês me ajudaram me ajudam na pesquisa né todos vocês sem exceção muito obrigado não estou te ouvindo ah Lisa eu acho que que tem que o Ricardo tem que liberar o som de vocês acho que ele não tá ouvindo amigo agora eu tô te ouvindo ei arrasou o que que isso vai lá Tieti Tieti foi o primeiro arrasou foi muito bom não vejo a hora de acabar é nossa mas você foi super bem não tremeu né Duda foi não não beijou nossa entendi tudo de todos os assuntos arrasou não teve é é teve ah um pouquinho né não teve não 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 deu para anotar se tava tava tudo pra dentro que pra gente aqui não tava nada foi muito bom e a professora Alice é só elogio né ela é muito ela é assim ela não deixa a gente deixar a peteca cair né é mas é parabéns pra você por ter sido o primeiro né que primeiro ouve mais né a gente aprende com isso exatamente obrigada parabéns na hora que na hora que eu tava passando revendo as coisas hoje eu fiquei e falei assim gente eu não escrevi a classificação grave não grave crítica vai ser isso que o povo vai adorar falar você pensou nisso eu não pensei é engraçado né não eu pensei hoje eu pensei assim agora não dá tempo eu vou mexer na minha apresentação não é não muito bacana ficou muito joia e eu ri demais com a coisa do Caio falei meu Deus eu passei pra cá quero que o Caio faça comentário na minha agora vai ter que fazer de todo mundo na hora que eu fui mandar a Duda também leu pra mim me mandou as coisas aí assim eu conseguia pagar os da Duda eu achei que eu tinha pagado os do Caio também não é aí foi era pra ter isso de todo mundo sem o de Caio e tudo mas ficou lá o de Caio Deus é mais que o meu foi tudo vermelho ainda bem que eu pus bem vermelhão mas eu adorei ficou ótimo e é uma etapa que a gente passa e você já está escrevendo os artigos? o artigo? então tem um artigo que o Felipe e Duda estão escrevendo que é um artigo de desenvolvimento lá com o pessoal da Carol e eu vou escrever essa parte principalmente da BEM da NBAS entendeu? que eu vou escrever com Rosana então assim só que Rosana tem todo um processo que ela é top na estatística também então eu tive que ir lá com o banco de dados com Rosana entendeu? revei o SPSS todo então assim aí eu já aprendi fazer as anovas todas ó que legal aí aí vou começar não vou ensinar eu falei com o Felipe outro dia falei assim toda quarta eu vou pra casa de Rosana à tarde eu fico lá só estudando estatística com Rosana gente eu amei eu cheguei lá querendo já escrever o artigo ela falou assim não primeiro a gente tem que fazer as análises eu disse tá bom Rosana então vamos que coisa linda gente ó o Felipe não está conseguindo falar está te dando parabéns aqui você sabe torce igual a gente mas se a professora Juliana Mazeu não sabe estatística eu fiquei com uma leve paz também quem somos nós né Landa pra saber estatística nem aqui você também você viu na minha dissertação do doutorado na hora da defesa ela tem um jeito de falar muito direto e limpo né aí ela falou assim Geraldo esses negócios de genética que você pôs aqui no seu trabalho você pode apagar porque você colocou isso aqui só pra me agradar e não me agradou ai que bom então assim isso aqui não tem nada a ver com o seu trabalho eu gostei do seu trabalho sem essa parte de genética aqui legal e realmente tem muita coisa né foi difícil colocar em 20 páginas é difícil é difícil eu tô com essa dificuldade porque assim eu peguei aquele lá da menina de que ela mandou de modelo da Larissa e aí assim tava eu tinha muito mais coisa pra colocar né e aí eu fui cortando deixei a introdução bem pequena eu também tô com essa dificuldade porque ela manda muito material né Ami é então o nosso vai dando muito material muito então vamos lá vamos ver agora eles ficam lá na salinha comentando explicando Geraldo tá muito bom nossa foi ótimo parabéns vai tudo bom ótimo nota 10 e o Rodrigo tá assistindo aí também amigo? Rodrigo tá Rodrigo é parceirão né parceiríssimo quando eu vejo aqui o às vezes eu entro na tabela né e aí já voltamos deixa a professora Marta voltar então Geraldo o que você acha? você tá na expectativa aí Geraldo? estamos na expectativa saber como é que foi a fofoca a decisão da banca por unanimidade foi por aprovação tá bom? aprovado na sua qualificação talvez para o Geraldo aqui que foi muito muito bem e aí Geraldo eu vou pedir para você fazer suas considerações aqui finais aqui antes da gente partir para a parte do encerramento tá joia primeiro eu gostaria de agradecer a contribuição das membros da banca foi muito importante para mim né e queria agradecer para todo mundo que me ajudou a chegar aqui né e assim fazer o doutorado sempre era um sonho que eu andava de ano e apareceu a oportunidade né eu não conhecia a professora Lícia eu conheci a professora Lícia já tinha quase um ano que a gente estava no doutorado a gente só conhecia por conversa de vídeo tem pouco tempo que a gente se conheceu ao vivo e eu cheguei a professora Lícia graças a Lisandra a Lisandra é uma parcerona né aí o dia que a Lisandra me contou era uma quinta que ela me convidou era uma quinta-feira quinta-feira é um dia que eu dou plantão em Sobradinho assim loucura total né porque a Messe é grande os operários são poucos e aí Lisandra me ligou falou assim eu falei assim não eu quero eu quero minha colega fica aqui a reunião era sete e meia né e sete e meia de passar o plantão em Sobradinho chegar na Asa Norte já vou chegar na reunião atrasada a minha colega que estava comigo ficou super empolgada se não vai embora se prepara para a sua reunião que eu passo o plantão e aí deu tudo certo eu conheci a professora Lícia o Cleandro que é o Cleandro é um co-orientador também né é muito bom lidar com ele queria deixar o agradecimento aqui registrado né e eu não daria conta de fazer esse trabalho sem o Felipe e a Maria Eduarda né porque assim tocar um ambulatório que tem lá 294 crianças já no ambulatório né esses crianças agora que as consultas estão ficando mais espaçadas de seis em seis meses praticamente mas no início a gente tinha consulta praticamente mensal né então chegou o dia da gente atender trinta e tantas crianças no dia do ambulatório a gente teve que ampliar o ambulatório né aí com o passar do tempo a gente conseguiu uma das ajudas as outras ajudas saíram né então queria agradecer também a a Júlia que também é pediatra que ajudou a a iniciar mais um horário de ambulatório né os residentes que ajudam também no ambulatório principalmente os residentes de um hospital de Sobradinho né então eles até uma colega minha preceptora participou um pouquinho da apresentação ela assistiu a doutora Flávia né queria agradecer o Rodrigo o Rodrigo é meu aluno de Pipique né o Rodrigo tá até aqui participando o Rodrigo ele praticamente é o gestor do banco de dados ele é muito fera na questão das planilhas e tudo que sem ele a gente também não teria dado conta né ele é muito prestativo ele me ajuda ajuda a Lisandra com as planilhas as planilhas ficam lindas coloridas automatizadas tudo graças ao Rodrigo né porque se fosse depender de mim lidando com a planilha eu não ia conseguir fazer mais com a planilha de hoje então o Rodrigo também me ajuda bastante né além dos outros PBICs que participaram do ambulatório o Lucas da Cecília o Beto a Vitória a Isabela né também são parceiros muito importantes né tem tem Denise que é uma técnica de enfermagem que ajudou a gente também muito na pesquisa ajudou na coleta dos materiais biológicos na conservação na identificação pra gente fazer os transportes né porque até aprender identificar uma amostra era um processo né eu nunca tinha feito aquilo então a gente fez de um jeito depois fazer de outro pra mandar pra Alemanha mandar pra Fiocruz então a gente teve vários apoios né então na concepção do projeto teve os professores da medicina da criança adolescente né que tem a professora Karina que também ficou aí um tempo o professor Alfredo o professor Luiz Cláudio que também ajudaram a gente na elaboração do projeto né então assim se eu tivesse tem 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 as meninas lá da GO que também nos ajudam a Leida que é psicóloga lá a Iacra que é enfermeira que também estão desenvolvendo trabalhos delas de mestrado dentro da pesquisa né então assim todo mundo e não posso esquecer do pessoal da terapia ocupacional professora Carolina né e a a Pablina e a Vanessa que são terapeutas ocupacionais elas aplicam as escalas né que assim é de uma riqueza enorme né o trabalho que elas fazem a professora Rosana também que é neuropsicóloga que me ajuda muitíssimo né assim pra eu entender minimamente da estatística do que eu tô falando aqui hoje foi graças assim principalmente ao ensinamento que Rosana me dá na maior disposição do mundo maior empolgação do mundo e deixa eu ver quem mais que eu gostaria de agradecer queria agradecer também a professora Chalita né que ela fez avaliação oftalmológica de quase 200 crianças né um dado também que a gente pretende colocar na tese né não teve nenhum achado significativo do ponto de vista oftalmológico mas assim ela foi super solista ela fez os exames todos na clínica dela com uma equipe de oftalmologistas voluntários eles fizeram três dias de voluntariado lá e atenderam mais de 200 crianças fazendo avaliação oftalmológica completa então assim é muita gente contribuindo com esse estudo né tem o professor Zaconeta da obstetrícia que também ajuda a gente bastante eu queria deixar um agradecimento muito especial para o professor Ulisse porque o professor Ulisse não deixa a peteca cair não deixa a nossa autoestima baixar cada orientação que a gente chega assim todo mundo o Caio o Caio é o professor eu vejo assim eu não queria ser orientado por você porque porque você descasca seus alunos e assim eu volto das reuniões com a Ulisse sempre muito feliz porque eu falei assim vai dar certo vai dar certo porque ela tem essa capacidade de conseguir que a gente produza o nosso melhor né então era isso que eu queria deixar registrado esse agradecimento especial a todo mundo né e esperamos continuar caminhando aí para a gente atender os objetivos aí finais disso tudo Geraldo você eu disse para a Juliana e para a Marta e falei aqui também né mas assim você é um aluno assim muito fácil de ser orientado porque você é um aluno muito pró-atímido muito independente muito inteligente né e assim mas aqui a gente tem realmente como você citou e deu para ter noção pelo número de pessoas citadas é um grupo né aliás tudo o que a gente tem feito a gente tem feito em grupo não tem tem dois ou três trabalhos só dessa leva que são trabalhos individuais mas assim o restante é sempre um trabalho de um grande grupo que esse e o target são dois trabalhos imensos de grupos né então assim eles não funcionam cada um de vocês está levando um pedacinho mas eles só funcionam porque o todo tá né tá acontecendo e um pedaço depende do outro e aqui é um grupo de alunos assim alguns estão sob orientação alguns estão sob orientação do professor Alexandre então nós temos orientadores diferentes mas todo mundo tá trabalhando na mesma vibe no mesmo pra mesma coisa e eu acho que isso é uma característica importante da pesquisa a gente aprender que sobretudo em cenários em que não há abundância de recursos como o nosso né e eu tava explicando pras professoras que todos nós somos da assistência né todos nós atendemos como você disse né a MESA é grande os operários são poucos nós somos operários da assistência ali e a pesquisa entra como uma coisa realmente voluntária uma coisa que a gente gosta muito de fazer mas que não é ali né o nosso principal nós somos assistencialistas e gostamos disso né nós gostamos de assistir mesmo a população então assim eu eu acho que você chegou chegou aqui vai chegar muito mais longe né eu sou otimista mesmo eu sou eu sou bailarina e lá no balé meus colegas gostam de mim porque pode estar tudo horrível e eu falo gente a gente tá ótima ninguém caiu ninguém tá todo mundo lindo então assim eu acho mas eu acho que a gente ia aumentar muito bem acho assim que a gente tem falhas é óbvio né mas nenhum estudo é perfeito e eu não tenho o complexo de vira-lata que a gente acontece na ciência brasileira acho que a gente tá fazendo uma coisa muito legal muito grande e a gente fez num momento de muita dificuldade vai sair muita informação bacana daqui e além de todo mundo que ele parabenizou aqui que merece parabéns também eu quero parabenizar o Caio porque as coisas só acontecem porque você tem que ter um apoio condicional a professora Juliana pegou os comentários dele na versão do hoje mas a gente só consegue fazer um mestrado um doutorado se a gente tem apoio em casa até hoje eu só vi uma pessoa que eu fui na defesa e que ela falou assim eu fiz apesar da minha família todo mundo fala assim eu fiz porque a minha família estava aqui comigo me apoiou me deu tempo me estimulou e é isso aí então a família é essencial aqui eu parabenizo também sua família aqui porque ninguém chega só consegue produzir um material com essa qualidade se tem tranquilidade se tem tranquilidade se tem estímulos se tem apoio então assim depois desses parabéns e você está aprovada a qualificação seguimos agora para as próximas etapas né produção dos artigos outros artigos aí nós vamos ter uma chuva de artigos né que tem muito material e aí a defesa talvez esse ano talvez o ano que vem nós temos tempo né nós temos dois anos pela frente vamos fazer nossas complicações e seguir com essa linha de pesquisa então gostaria de encerrar agradecendo a todos aqui mais uma vez ao Ricardo né que faz tudo acontecer aqui de uma forma mágica Ricardo muito obrigada e que deu até uma sugestão para você aqui geral depois eu vou lhe passar aqui e até a próxima então qualificação tá e espero contar com a Juliana e com a Marta aí mais para frente na defesa do geral tá se Deus quiser ah não peraí vamos fazer uma foto peraí fazer uma foto fazer um print bonito todo mundo sorrindo aí ó olhando para frente X aí pronto gente muito obrigada fiquem bem até a próxima então obrigado professora tchau tchau parabéns tchau tchau obrigado tchau tchau parabéns tchau 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 tchau